Oi, de novo, galera, hoje tamo aqui pra mais um vídeo, tão tempo sem postar vídeo porque eu tava procurando o que fazer Mas agora eu tenho que, é a primeira vez galera, abrindo uma Beyblade Metal Fusion, sério, primeira vez É, pra quem não sabe, tipo, eu só faço é Beyblade Burst e Beyblade caseira E eu nunca trouxe Beyblade Metal, Beyblade essas antigas, sabe, eu nunca trouxe Então, hoje é a primeira vez que eu vou trazer Mas, vamos parar na enrolação e olhem a caixa, como que é Nossa, olha isso Eu paguei 40 reais nessa caixa de Beyblade Metal Fusion E eu quero saber se, tipo, é tão boa assim esse negócio Pra quem não sabe, eu dou as Beyblades Alguns, não sei o que que é isso aqui, eu não sei Se alguém souber, por favor, eu acho que deve ser aquele negócio pra você desencaixar os peãozinhos, não sei Mas se alguém saber, por favor, me diga aí nos comentários porque eu vou estar agradecendo muito Aqui dizem atrás, tipo, as Beyblades que podem vir Aqui também tá dizendo que é menor de 3 anos Aqui tem o código, não sei se pode ou não aparecer o código Mas tá aí, aqui ó Aqui também, ó, com prova maior de 3 anos E aqui algumas Beyblades que podem vir aqui, não sei se tem a chance de vir Mas sem enrolação, vamos abrir isso Ah, então tá aí, galera Isso aqui é o que veio Vamos começar pegando o que que é isso aqui Que eu quero muito saber o que que é Eu sinceramente juro pra vocês, galera Eu não sei o que é isso Se alguém me souber, por favor, comenta aí É, porque é minha primeira vez comprando Beyblade Metal Então, se você souber, me digita aí Porque isso aqui mexe, ó Isso aqui mexe, parece Uma LC Não sei Então tá aí, né Tem também essas duas aqui Que eu não sei quais são Mas eu também não sei Eu juro pra vocês, galera Que eu não sei o que Eu nunca joguei Beyblade Metal Então Tá aí, né Ah, isso aqui eu acho que eu sei É aquele negócio que eu acho que é pra você Como se fosse uma ferramenta Pra você tirar As partes de baixo das Beyblade Eu acho que é isso Não sei Aqui temos também O Lançador Com a cremalheira que vem embaixo, né Aquele lançador básico das Beyblade Das Beyblade Metal Não sei se é pra esse lado É pra esse lado aqui, ó É aquele lançador básico Então Tá aí Em seguida Vamos pegar essa aqui Em seguida Nós temos as pontinhas Essa aqui é metal, hein Diferente das outras que era plástico, hein Essa é metal E essa aqui é plástico Então São duas pontinhas Muito dahoras Uma meio pontuda E a outra Meio coiseta Em seguida Temos o lançador Não é o lançador É o grip, né O grip do lançador Que É aquele negócio Que você coloca assim E você puxa assim Pra batalhar Então É É bom É bom O lançador E tem Parece que é aquele negócio Daquele parafuso Eu não sei o que é Parafuso Sei lá Mas é um grip Muito legal também E também Agora temos As Beyblades Vamos tirar aqui Que são aqueles Pinhozinhos Aqui Aqui embaixo, né Eu vou tirar aqui Aí Vamos jogar Colocar isso aqui Pra cá Então tá aí, né Galera Os Beyblades Metais Não é nem alumínio É metal mesmo Que Olha só São as Beyblades Muito Boas Então, galera Isso É tudo Que veio Na embalagem Pra uma embalagem Assim, meio pequena Uma caixinha assim Parece grande Na câmera Mas, pô Ela é Até que é pequena Não é muito grande Então, sim, galera Agora Pra comprovar Se esse kit Literalmente é muito bom A gente vai fazer Uma batalha Que Pela primeira vez Que eu compro Umas Beyblades Metals Eu acho Que isso aqui Deve ser muito bom Eu não sei Como é que mexe Isso aqui Isso aqui mexe, gente Ó Não sei se é certo Pra mexer Não sei Mas vamos lá ver Porque é minha primeira vez Jogando Beyblade Metal Eu vou pesquisar Depois mais Pra saber o que Que são essas coisinhas Eu não sei não Se na verdade É isso aqui, ó Pra colocar aqui, ó Eu acho Mas, é Vamos estudando, né Vamos vendo Como é que é E daí Quando for, né A gente vê Mas Sem enrolação Eu vou pegar Uma arena pequena E depois Vou pegar Uma grande E a minha gigante Pra testar Estamos aqui, galera Na arena pequenininha E Ela literalmente É muito pequena Então Vamos ver Como que as Beyblades Se saem Eu vou lançar A roxa primeiro Olha Tá que tá girando Bom até ali Vamos jogar Amarela Olha Os ataques Poderosos, hein Muito poderosos Mas Como eu falei, gente É É areninha pequena Ela se bate muito rápido Então Com certeza, gente Acaba muito rápido Então Agora eu vou Pegar A minha arena maior Estamos aqui Na arena maior, gente Então Vamos Testar Só que dessa vez Eu vou tentar jogar Primeiro A amarelinha Vamos ver Como é que vai ser Olha só Eu não me apeguei Muito bem Como é que lança Melhor as Beyblades Mas Vamos indo Agora vamos testar Na minha arena gigante Vamos lá, galera Estamos aqui Na arena gigante Na Beyblade Estadion Vamos lá, então Um ponto Dessas Beyblades Aqui São muito boas Mas O que muda Tipo Muito É O barulho Que elas fazem O barulho Delas É muito alto Mas não deixa De ser bom Porque Elas são muito boas Então Eu Eu curti Praticamente As Beyblades Então, galera Esse kit De Beyblade Está Aprovado Mas é isso, né Galera Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Me desculpem Por ficar um tempão Sem postar vídeo Porque eu tava Procurando o que fazer Agora que já foi aqui Então tá bom, né Galera Muito obrigado Pra quem assistiu Até aqui Deixa o like Se inscreve no canal E Tchau